Como estava previsto, as chuvas voltaram a atingir a grande São Paulo nesta terça-feira. As pancadas chegaram a ser fortes em alguns momentos, mas aconteceram apenas em algumas regiões. Amanhã, segundo a meteorologia, a chuva deve ser generalizada e o calor deve diminuir bastante. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. É outono, mas as chuvas de verão continuam acontecendo em boa parte do Brasil nesta quarta-feira. No mapa, a gente vê que o tempo só fica firme nas áreas em amarelo, nesse pedacinho do Nordeste, pegando quase todo o Rio Grande do Norte e também entre o Rio Grande do Sul e o Sul do Paraná, onde uma massa de ar seco ganha força, afasta as chuvas, mas em compensação derruba as temperaturas. Em toda essa área em azul, desde a costa paranaense até o litoral de São Paulo, o dia fica bem fechado amanhã. Nessas áreas em verde escuro, incluindo quase todo o estado de São Paulo, a previsão é de chuvas fortes ao longo do dia. Volta a chover também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde o tempo andava firme. A máxima não passa dos 22 graus em Curitiba, 25 em Floripa, 32 graus em BH e 34 no Rio de Janeiro. Detalhando agora o estado de São Paulo, vemos que as chuvas são esperadas para todas as regiões, só que dessa vez de forma mais forte e generalizada. Por isso, fico alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas devem cair um pouco por causa do tempo mais nublado. No interior, ainda faz 35 graus em Voltuporanga, no norte do estado, e 34 na cidade de Ribeirão Preto. Mas aqui na faixa leste, as temperaturas ficam mais amenas. Vai dar até para sentir um friozinho leve durante a noite aqui na Grande São Paulo. Nessa madrugada, mínima de 20, máxima amanhã só de 26 graus. Na quinta, temperaturas entre 19 e 27 graus. E na sexta-feira, feriado, a máxima sobe para 29 graus, mas ainda temos chances de chuva.